Não Eu não penso em vingança, mas não perco a esperança de um dia ela voltar Ela é toda a minha vida e vai chorar arrependida na hora que recordar Que fui seu amor primeiro como antico banheiro e agora estou a sofrer Ela já sabe também que melhor que esse alguém eu posso lhe dar prazer Não Eu não posso suportar Ver o meu amor com o outro E eu sozinho a chorar Não, 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 não Não Eu não vou ficar assim Ela foi minha primeiro Isso é demais pra mim Eu não penso em vingança, mas não perco a esperança de um dia ela voltar Ela é toda a minha vida e vai chorar arrependida na hora que recordar Que fui seu amor primeiro como antico banheiro e agora estou a sofrer Ela já sabe também que melhor que esse alguém eu posso lhe dar prazer Não, 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 eu não posso suportar Ver o meu amor no outro E eu sozinho a chorar Não, 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 não Eu não vou ficar assim Ela foi minha primeiro Isso é demais pra mim Não, eu não posso suportar Ver o meu amor com o outro E eu sozinho a chorar Se você tivesse O coração no peito Apaixonado Como está o meu Com outra pessoa Não estaria em paz E entre nós jamais Haveria Deus Infelizmente eu estou Amando sozinho A um outro em seu caminho Que ele faz me esquecer Inconformado Só me resta Lamentar Pela vida Carregar A saudade De você A saudade A saudade A saudade A saudade A saudade Infelizmente eu estou Amando sozinho A um outro em seu caminho Ele faz me esquecer Inconformado 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 Só me resta Lamentar E pela vida Carregar A saudade De você Agora só me resta Agora só me resta Esquecer você E nada mais Adeus Adeus para sempre Meu amor Adeus 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 Preciso de alguém A quem possa Entregar o meu destino Eu quero saber Se você Ainda está Sem ninguém Prometo Lhe oferecer O melhor Do meu carinho Eu vou comentar Por aí Que é você O meu bem Eu já não suporto Esta vida Cruel Tão sofrida E cansada Eu tendo você Meu amor Eu não quero Mais nada Esta noite Você vai decidir Meu destino Eu quero Lhe obedecer Como se fosse Menino Esta noite Você vai ser A minha mulher Aquilo que não conhecer Que amor Eu ensino Preciso de alguém A quem possa Entregar o meu destino Eu quero Saber Se você Ainda está Sem ninguém Prometo Lhe oferecer O melhor Do meu carinho Eu vou Comentar Por aí Que é você O meu bem Eu já não Suporto Esta vida Cruel Tão sofrida E cansada Eu tendo você Meu amor Eu não quero Eu não quero Mais nada Esta noite Você vai decidir Meu destino Eu quero Te obedecer Como se fosse Menino Esta noite Você vai ser A minha mulher Aquilo que não conhecer De amor Eu ensino Meu senhor Venho pedir a sua filha em casamento Pois eu estou completamente apaixonado E casar é o meu pensamento Meu senhor, sei que sou pobre Mas um pobre também sabe amar E a sua filha não vai ficar pelas ruas Vai ser de alguém que tem muito amor pra dar Seja bom pai, eu te prometo, meu amigo Serei fiel, dedicado, bom marido Nossa união, tenho certeza Deus vai abençoar E seremos felizes até a morte nos separar Meu senhor, a sua filha também pensa muito em mim E o nosso amor é uma pura verdade Que traz saudade se ele chegar ao fim Meu senhor, estou pedindo simplesmente pra casar Com a sua filha quero ir para a igreja Jurar por Deus e eternamente se amar Seja bom pai, eu te prometo, meu amigo Serei fiel, dedicado, bom marido Nossa união, tenho certeza Deus vai abençoar E seremos felizes até a morte nos separar Amigo Abra os teus olhos, abra os teus olhos Abra os teus olhos, a dona do seu coração Com outro está saindo Amigo, se ela disser que o ama Ela, não acredite não, ela está mentindo E meu amigo, não chore por ela Você a venera, porém no entanto Ela, jamais foi sincera E por isso então Não merece pranto Em vingança, por favor, não pense Seja forte, sou forte, vence A violência gera violência e não faz bem a ninguém Mulheres lindas, existem mil Principalmente aqui no Brasil Não fique aí à toa Arranja outra boa pro lugar desse alguém Quem me cansa, por favor, não pense Seja forte, sou forte, vence A violência gera violência e não faz bem a ninguém Mulheres lindas, existem mil Principalmente aqui no Brasil Não fique aí à toa Arranja outra boa pro lugar desse alguém Não fique aí à toa Arranja outra boa pro lugar desse alguém Se eu tivesse certeza Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em suas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu tivesse certeza que ela me ama Se eu tivesse certeza que ela me ama E sou seu dono e sou eu que ela quer Eu mataria todo o meu desejo Me dava um banho de beijos da cabeça aos pés Se eu tivesse certeza que ela me ama Se eu tivesse certeza que ela me ama Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em suas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Sou otimista e não perco a esperança Vou dar um tempo e quando ela voltar Na ânsia louca vou aproveitar o desejo E dar-lhe um banho de beijos que eu sempre quis lhe dar Na ânsia louca vou aproveitar o desejo E dar-lhe um banho de beijos que eu sempre quis lhe dar Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em suas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão 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 Precisamos de você Jesus Cristo Venha nos socorrer O amor pouco existe O mundo anda tão triste Precisamos de você Ó meu Senhor, não demore a voltar Eu estou vendo nosso mundo com espanto Vejo crianças e velhos abandonados Sentindo o drama, meu Jesus, eu sofro tanto Só se vê mais notícias nos jornais As potências mundiais sempre em conflito Só você, meu pai maior, será capaz De dar alívio ao nosso povo aflito Jesus Cristo Venha nos socorrer O amor pouco existe O mundo anda tão triste Precisamos de você Jesus Cristo Cristo Rei Venha nos socorrer Divino portador da graça e da verdade O amor pouco existe Que o teu amor espalhe pelo mundo e supere a guerra Jesus Cristo Ó Filho de Deus Venha nos socorrer Pai é o viajante O amor pouco existe O amor pouco existe O amor pouco existe O amor pouco existe E a criança abandonada é um verdadeiro pai Jesus Cristo Venha nos socorrer O amor pouco existe O amor pouco existe Eu espero E ser feliz contigo espero Te amo tanto que voltei pra te buscar Te amo tanto que voltei pra te buscar Negue seu amor Negue seu amor Então farei Um desatino Pra depois me lamentar Tão sozinho Tão sozinho não vou ficar Tu pra mim terá que voltar O crime não compensa E por que não pensas Antes de errar Voltas É o amor É o amor É o amor Que eu tanto quero E ser feliz contigo espero Em tuas mãos encontrarei minha paz Tão sozinho não vou ficar Tu pra mim terá que voltar Tu pra mim terá que voltar Tu pra mim terá que voltar O crime não compensa E por que não pensas Antes de errar Voltas É o amor É o amor Que eu tanto quero E ser feliz contigo espero Em tuas mãos encontrarei minha paz Voltas É o amor É o amor Que eu tanto quero E ser feliz contigo espero Em tuas mãos encontrarei minha paz Voltas É o amor É o amor Que eu tanto quero E ser feliz contigo espero Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar Você errou de novo E eu não vou lhe perdoar Derante a boca do povo Eu estou dando o que falar A sua decisão feriu meu coração Eu não posso entender É grande a minha dor De carinho e amor Não faltava pra você É grande a minha dor De carinho e amor Não faltava pra você Pegue sua mala Pegue suas coisas E siga a viagem Para não demorar Eu já mandei buscar A sua passagem Você me enganou Mentiu, me magoou Isso não mereço Vá pro mundo vagar Para quem não sabe amar Este é o preço Eu já mandei buscar A sua cabeça Eu já mandei buscar A sua cabeça Pegue sua mala Pegue suas coisas E siga a viagem Para não demorar Eu já mandei buscar A sua passagem Você me enganou Mentiu, me magoou Isso não mereço Vá pro mundo vagar Para quem não sabe amar Este é o preço Este é o preço Eu já mandei buscar A sua cabeça Eu já mandei buscar A sua cabeça Eu já mandei buscar A sua cabeça Pai nosso que está no céu Senhor Jesus de bondade Aliviai Aliviai meu sofrimento Aliviai meu sofrimento Ou seja feita a sua vontade Para pagar nossos pecados Você sofreu sem reclamar Mas eu não tenho as suas forças Para a minha dor Para a minha dor suportar Olhe lá fora Senhor Em frente desta madriz Os namorados se amando Só eu estou infeliz Desesperado lhe peço Faça voltar meu amor Senhor não me abandones Neste momento de dor Olhe lá fora Senhor Em frente desta madriz Os namorados se amando Só eu estou infeliz Os namorados se amando Só eu estou infeliz Desesperado lhe peço Faça voltar meu amor Senhor não me abandones Neste momento de dor Ou até a minha dor Não me abandones Neste momento de dor Não me abandones Neste momento de dor Mercado, eu não me abandones Neste momento de dor Não me abandones Neste momento de dor Você não serve pra ser minha namorada Você não serve para ser meu grande bem Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Coitado do cara que te amar Está metido na mais alta confusão É candidato a sofrer e a chorar Vai ser mais um na sua grande coleção Você não serve pra ser minha namorada Você não serve para ser meu grande bem Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Contigo durmo de olhos abertos De seus caprichos quer estar muito além Você não serve pra ser minha namorada Você não serve para ser minha namorada Você não serve para ser meu grande bem Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Peço desculpas, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Que o meu nome é uma visão Tu tiveste em piedade De sorrir desta saudade Que me mata o coração Se um retrato tu me deste Foi zombando tu disseste Do amor que te ofertei Eu em lágrimas desfeito Quantas vezes junto ao peito Teu retrato conservei Eu sei também ser grato Meu coração nem beija, não te quer Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher Eu que tanto te queria Eu que tive a covardia De chorar esse amargor Trago aqui despedaçado Teu retrato pois vingado Hoje está o meu amor As sentenças são extremas Faça o mesmo aos meus poemas Rasgue os versos que te fiz Não te comova o meu pranto Pois quem te amou tanto, tanto Foi um doido infeliz Eu sei também ser ingrato Meu coração nem beija, não te quer Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher Eu sei também ser ingrato Meu coração nem beija, não te quer Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher Eu sei também ser ingrato Meu coração nem beija, não te quer Eu sei também ser ingrato Meu coração nem beija, não te quer Eu sei também ser ingrato Eu sei também ser ingrato Eu sei também ser ingrato A CIDADE NO BRASIL